E aí, Ben, tá bom? 3x3 Aqui é pra bater Empatado o jogo Aqui é o... Estamos em Curitiba Torneio Keizo Hayashi Karina Nomi Tá um alto Aqui é o da primeira Torneio Keizo Hayashi Aqui é categoria sub-17 GG Torneio Keizo Hayashi Torneio Keizo Hayashi Três a três, terceiro innings. Olha a Tami, Raquel na segunda. Raquel entrou na terceira. Bora a Tami. Um hit a ponto. Um pontinho virou jogo. Marília começou com tudo, meteu três pontos logo de cara. O árbitro é o Dante. Dante fala grosso. Raquel na terceira. Defesa avançando bem, para não deixar entrar ponto. Está três a três. Raquel na terceira. Olha a Priscila. Olha a Priscila. Priscila Shomatsu. Filha da dona Ana. Vem lá. Duas bolas. Depois vem a Mariana. Aqui a turminha. Estreando uniforme novo. Zero bala uniforme. Novíssimo. Tem aí ó. Fondo Max. Acrilex. Abora. 13. Quaal pencil. Jamal. Eu gravei o romulo da Priscila! E que palada da Priscila... E que palada da Priscila? E que palada da Priscila. Mas que porrada, mano, mas que porrada, mano, que porrada, que porrada, mano. Vocês viram como é que faz? Então, todo mundo aprendeu? Agora todo mundo fazendo isso. Nossa, mas que porrada. Aí tá perdendo de um ponto, cara. E aí, Pri, faz tchauzinho aqui, Pri. Deu sorte no novo uniforme, deu ou não deu? Deu. No novo uniforme aí, ó. Empurrou dois pontos, três pontos. Que paulada, eu gravei. Eu gravei. Eu gravei o lindo, espetacular. Vamos lá andar. Priscila, cadê a mamãe? Ó, mamãe, ó, dona Ana. Eu gravei o roburão. Dez real, senão eu apago. Caraca. Bora, Mari. Olha, passou raspando ali. Dois eliminados. Como é que é esse jogo? Já tava dois eliminados. Aí uma andou. Raquel andou. Depois a Tami entrou também porque bateu no corpo dela. Ganhou base. E depois veio a Pri. Valeu, amor. Tá seis a três no placar. Meclo feliz da vida. Tá. Vamo lá, Gabi. Vamo lá. Vamo lá, Gabi. Quer jogar, Lilian? Eu quero. Que paulada gravei, hein? Tá gravado. Gravei o Romoran aqui da... Minha sobrinha. Tá gravado. Dei sorte aqui, ó. Novos patrocinadores. Aqui, ó. Aqui. Condo Max. Pia em Cesar. Esse é um homenagem lá pra... Pra turma de Olímpia. Lá na... Em Cesar e Condo Max. Estão... Ajudando a gente.